Olá, você que está acompanhando a programação da TVA ou a TV da Assembleia Legislativa, estamos no ar mais uma vez para o Edição Extra, programa que debate as principais pautas do parlamento catarinense. Hoje comigo, campeão catarinense de futebol, João Paulo Messer, torcedor do Criciúma, jornalista da NDTV de Criciúma. João Paulo, prazer mais uma vez dividir esse espaço com você. Que bom que você me dá essa prioridade, porque na Série A a gente nem sempre está, então tem que tirar esse gostinho aqui, se não for pela idade, que seja então pela condição de Série A do futebol brasileiro. Brincadeiras à parte, claro que a cidade vive esse momento muito bom, a gente, eu costumo dizer que aqui em Criciúma se comemora ainda o título da Copa do Brasil de 1991, então imagina, se comemoramos um título tão antigo, como é que não vamos comemorar o título de agora? Prazer mais uma vez muito grande estar com você aí, Marcelo, com o Gadotti, pra gente discutir esses assuntos aí que estão pautando o nosso cenário político, nosso legislativo. Pois é, e se você quer saber, Messer, eu fui no primeiro jogo daquela final em Porto Alegre, ainda o Grêmio jogava no Olímpico e o Criciúma fez, empatou um a um no jogo, foi um a um, o segundo jogo foi zero a zero em Criciúma e o primeiro gol foi de Vanderlei, do Criciúma, de cabeça, o Criciúma fez um a zero, depois o Grêmio empatou. Você vê aí a minha memória e eu estive naquele jogo lá, histórico, para o Criciúma. Fábio Gadotti, torcedor do Havaí. Fábio Gadotti não tá tão feliz assim também, né, Fábio? Prazer, Fábio, mais uma vez, dividir esse espaço com você, querido. Fábio Gadotti, que é jornalista do portal Fábio Gadotti ponto net. É um prazer estar mais uma vez aqui no edição essa, discutindo esses temas importantes aí do Estado, temas que são, que entram na pauta da Assembleia Legislativa e conversar com vocês, queridos colegas, Marcelo Lula e João Paulo Messi. Pois bem, gente, olha só, a Comissão de Economia, Ciência e Tecnologia e Inovação da Assembleia Legislativa aprovou em reunião um parecer favorável ao projeto de lei do deputado Pepe Colasso do Progressistas. O projeto trata das condições para a realização de exames de análises clínicas em farmácias e drogarias. A proposta segue agora para análise da Comissão de Saúde. A matéria altera a legislação estadual sobre a prestação de serviços farmacêuticos para internalizar a resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, do ano de dois mil e vinte e três, que trata dos requisitos técnicos sanitários para o funcionamento dos laboratórios clínicos e de outros serviços que executam as atividades relacionadas aos exames de análises clínicas. Bom, segundo o autor da proposta, a adoção dessa resolução da Anvisa vai permitir que a população tenha acesso a exames de qualidade de forma mais próxima e acessível. O relator do projeto, o deputado Matheus Cadourinho do Novo considerou o projeto de lei altamente viável e de interesse público. Ele apresentou duas emendas, uma delas que incluiu a possibilidade, inclusive, de realização de vacinação em farmácias. Bom, acontece o seguinte, né? Já tem, as farmácias já fazem alguns testes, já fazem algumas aplicações, né? Isso, isso acontece já no dia a dia hoje, né? E agora a possibilidade aí de também fazer esses exames de análises clínicas. É claro que vai surgir uma toda uma discussão aí, porque ela vai começar a rivalizar com os laboratórios que já realizam esse trabalho também. Na opinião de vocês, Fábio Gadotti, vou começar com você, na tua opinião aí, isso acaba gerando um prejuízo para um outro setor que é dos laboratórios que já trabalham com análise clínica ou você acha que aí daqui a pouco há possibilidade de parcerias desses laboratórios com as farmácias? Como é que você vê a possibilidade da ampliação desse serviço também para as farmácias? Eu acho que, eu acho que o primeiro ponto é que é benéfico da população, eu acho, eu considero importante. Essa discussão, muitos nem sabiam, né? Já vinha acontecendo há muito tempo, inclusive, judicializado, a Associação Brasileira de Redes e Doveres e Farmácias tinha judicializado o assunto para garantir que esses exames, ou pelo menos alguns exames, fossem feitos nas farmácias, antes não era permitido. Essa discussão vem acontecendo nos últimos tempos, nos últimos anos. Eu acho interessante essa regulamentação nacional que aconteceu, se eu não me engano, no ano passado e agora essa adequação estadual. De modo geral, eu considero importante e benéfico para a população. É lógico que não são todos exames, são cerca de 50, 50 gramas, 47, se não me engano, é um dado preciso. Não são exames muito invasivos, são exames que requerem, assim, uma picada no dedo, que não exige uma estrutura de um laboratório, por exemplo, mas mesmo assim, facilita a vida da população. Todo mundo tem uma farmácia perto. E outra coisa, são exames complementares, com a própria visa, faz questão de enfatizar, né? São exames que precisam de uma confirmação posterior, né? Especialmente de algumas doenças. Mas, em princípio, eu considero bem benéfica a população, dá uma segurança jurídica para os estabelecimentos, traz regras bem definidas, né? O relatório lá da regulamentação da visa é bem criteriosa, detalhado, o que pode, o que não pode, que tipo profissional pode aplicar os exames, quais exames podem ser feitos, com o tipo de material, enfim, eu acredito que a benéfica para a população é positiva. Mestre, a ampliação desses exames agora seriam basicamente para exames de sangue, acredito eu que urina também, entre alguns outros, porque, na verdade, por exemplo, você já faz exame de covid, exame de dengue em farmácia, né? Ou seja, então, acho que é mais esses exames mais invasivos, que eu acho que aí a discussão abrange, né? É, como diz o Gadotti, Marcelo, é importante que o serviço seja ampliado, que mais a gente tenha o acesso a esse tipo de serviço, eu não tenho dúvida. A gente tem que olhar também que nós vivemos um período em que o setor farmacêutico passa por uma transformação enquanto em empresa de mercado, de atividade varejista. Ela já não vende, as farmácias já não vendem mais apenas um remédio, nós já temos nas farmácias uma comercialização de vários outros produtos. Então, eu acho que tem que segmentar bem esse produto e que tem que ter uma fiscalização muito grande com relação à qualidade do serviço que vai ser oferecido. Quanto ao oferecer o serviço, eu não tenho dúvidas. Primeiro, tem que ser considerado que é uma adequação à legislação, né? Então, esse é um aspecto que tem que ser considerado nesse momento. Então, nós estamos apenas fazendo uma adaptação. Eu imagino que o estado de Santa Catarina seja um dos estados onde essa aplicação possa ser feita com melhor fiscalização, até pela condição que nós temos, de modo geral, econômico, os estabelecimentos, a fiscalização, a vigilância. Não sei como isso funcionaria em outros estados possíveis. Então, nós podemos sim fazer esse tipo de serviço, mas ele precisa vir com essa garantia de um atendimento de qualidade. Eu sou do tempo em que a gente fazia alguns procedimentos na farmácia. Muitas vezes, o farmacêutico era alternativo até mesmo para uma consulta, que depois vira para o médico. Mas tem muitos farmacêuticos aqui que, em determinado período, inclusive, faziam prescrição de medicamentos. Não os controlados, mas tinha essa venda. Então, nós passamos por uma transformação muito grande. O que me preocupa nesse ponto é como é que esse processo vem acompanhado de uma rigorosa fiscalização para que nós não caímos apenas na mercantilização desse serviço. E eu não vejo, só para falar da questão de laboratório, ainda que você fez a provocação, eu não vejo prejuízos para os laboratórios porque se secciona isso, se cria um outro tipo de... Esses serviços laboratoriais deverão ser feitos, esses mais criteriosos, esses que não foram feitos em farmácia. Então, é um ponto positivo, sim, mas ele tem que vir acompanhado dessa rigorosa fiscalização. Só complementando o que o Márcio falou, uma das discussões que acabou desembocando nessa lei de regulamentação é justamente essa constatação que as farmacêuticas deixaram, não daram, não daram o que foi nos últimos anos. Elas eram também em farmácia, elas acabam tendo uma outra função. E basta lembrar que o papel durante a pandemia, né? Os stress rápidos, de covid, enfim, que acabaram, enfim, foram importantes, né? Para a população e o atendimento da população, sistema de saúde, enfim. Então, acho que a gente está no caminho certo. É verdade. Bom, gente, continuar falando de saúde, porque o avanço da dengue em Santa Catarina elevou o tom das críticas ao governo federal pela gestão do combate ao mosquito da dengue. Municípios catarinenses realmente estão enfrentando essa questão. O ano de 2024 está sendo marcado pelo pior e mais severo número de casos da pandemia de dengue da história da nação brasileira, mais de 3 milhões de infectados. Chegaremos à marca de 200 mil em Santa Catarina e já são 1.200 mortes. Os hospitais estão abarrotados com esta severa pandemia que se alastra e a passos largos no território catarinense e os deputados estão preocupados em levantar esse assunto, né? Para o deputado Carlos Humberto, por exemplo, a Secretaria da Saúde tem feito um bom trabalho no atendimento à demanda provocada pela dengue e já o governo federal, segundo ele, não distribuiu recursos para os estados, como foi feito à época da Covid, nem ofertou doses de vacina suficiente para a população adulta. Para os deputados do PT, se o Bolsonaro se mexesse, era chamado de genocida, ponderou o Massoco, que cobrou o envio de recursos para o estado e a distribuição de vacinas para a população, uma vez que o país comprou as doses disponíveis no mercado. Isso é muito ruim quando se politiza a coisa, primeiro ponto isso, né? A questão aqui é saúde, né? E aí começa a falar, o governo tal fez isso, o governo tal fez aquilo, aí se usa a palavra genocida de um lado, genocida de outro. Primeiro ponto, nós temos que separar as coisas, né? Nós sabemos o que aconteceu na época da Covid, né? Nós sabemos o quanto se demorou para se reagir, depois sim, se comprou vacina, teve vacina para todo mundo, mas nós sabemos o quanto se demorou para se mexer, né? Na época da Covid, para realmente fazer com que as vacinas chegassem até a população. Agora, de outro modo, é preciso dizer que a vacina da dengue, ela é algo muito novo ainda, né? E está ainda em processo de desenvolvimento, está chegando ao mercado de uma forma muito mais lenta, né? E claro, o Brasil precisa tentar aumentar ainda mais a sua produção, precisa sim disponibilizar mais vacinas para as pessoas, mas tem essa nuância aí de que realmente a vacinação ou pelo menos a vacina da dengue, ela está sendo produzida com uma lentidão maior, né? E aí eu não sei se houve, quem sabe, né? Se subestimou a questão da dengue, o potencial dessa pandemia, aí é uma discussão que tem que ser feita também, mas o fato é esse. Agora, a questão principal é o quê? É chegar recurso no Estado, é chegar vacina no Estado, mas também que seja feito o trabalho de prevenção e mais, a questão dos hospitais também. E aí eu quero ouvir de vocês. Vocês acham que a estrutura do Estado está sendo suficiente para atender os casos de dengue que estão sendo, no caso, registrados aqui? Vou começar pelo João Paulo Messer. Marcelo, primeiro a gente tem que olhar e fazer a ressalva dessa paixão clubística, que eu nem falo ideológica, que se criou em todo e qualquer debate no país. O da saúde foi o mais forte que a gente teve agora no período mais recente. Então, me parece que existe um pouco de sentimento de revanchismo neste momento ao discutir a questão da dengue. Esse é um ponto que a gente precisa isolar, não dá para discutir dessa maneira. Se demorou no período da Covid para tomar atitudes, para liberar recursos, de outro lado se diz que nunca as prefeituras liberaram tantos recursos, o dinheiro chegou inclusive muito fácil, em alguns casos o dinheiro foi devolvido, dado o volume meio que atabalhoado, que a coisa foi distribuída de alguma maneira. Estou fazendo um exagero na expressão atabalhoado, mas é o que melhor simboliza essa coisa de coloca a verba no mercado, coloca dinheiro, demora para fazer, mas coloca, não compra vacina, vacina, não vacina. Então, esse é um aspecto que a gente tem. Outro aspecto que eu quero chamar a atenção é essa questão. Estamos preparados, os hospitais, a saúde pública está preparada ou não está preparada para enfrentar essa questão da dengue? Olha, questões sazonais, questões pontuais, como dengue, como Covid, como H1N1 ou qualquer outra situação, sempre vão encontrar uma rede pública e privada não preparada, porque são questões que deixam períodos de exceção. Então, precisa sim, por parte do governo, a atitude, a liberação de recursos, mas nunca nós teremos um sistema que se diga preparado para enfrentar situações como essa. A manifestação que a gente tem na Assembleia Legislativa me parece muito mais aquele papel necessário que o parlamentar faz, o de alerta, o de chamar atenção e de criar mobilização do Poder Executivo, porque é dele, do Executivo, a responsabilidade. Então, jamais vamos encontrar uma rede preparada para enfrentar situações como essa da dengue. E quando há esse cenário, claro, que quem está no governo vai trazer essa interpretação de que estamos fazendo tudo, estamos bem, mas o governo federal não está liberando os recursos e daí, pois já, e o inverso também é verdadeiro. Períodos como da dengue, a Covid, H1N1, são períodos de exceção. Vamos na linha do Messer também, e arrisco dizer que a gente, quando ele fala da situação da estrutura de saúde pública, especialmente públicas, e arrisco dizer que a gente aprendeu o tempo um pouco com a pandemia da Covid. Se falou muito naquela época que, passada aquela fase dramática de casos e mortes, a estrutura de saúde pública seria fortalecida, a gente tem uma outra situação, e aí a gente percebe que não. Com o alto plenário de Congresso, o Messer, quando ele fala que a gente não está preparado para situações assim. Outra avaliação que eu acho importante fazer é que a situação é grave, são muitos casos, são mil e poucas mortes. Por outro lado, o número de idosos é pequeno, é pequeno para o país, isso o próprio Ministério da Saúde admite, e mais ainda, por isso que o problema é complexo. Além da questão da estrutura de saúde, do atendimento da população, especialmente em escasso de dados, o poder público, estados e prefeituras não têm conseguido atuar de modo geral, de uma maneira eficiente na prevenção. Muitas vezes por falta de gestão, mas também o outro ponto fundamental é a falta de consciência da população. Cada um tem que assumir a responsabilidade dessa situação. Cada um tem que ser um agente de saúde, de gerência na sua casa, no seu apartamento, enfim, inclusive alertando a vizinhança. Muitos têm feito isso, tem, mas parece que não tem sido suficiente. Muita gente aí deixando água parada, por exemplo, em pneus, vasos de planta, muita gente não recebendo os agentes de saúde que passam para fiscalizar também, os agentes da vigilância sanitária. Então, gente, vamos deixar aí que os agentes entrem, deem uma olhada. Inclusive, é obrigatório deixar as pessoas, eles entrarem, os agentes entrarem, para que possam observar o seu ambiente e você mesmo tome conta, conta também dos ambientes aí ao lado do vizinho também. Se tiver alguma coisa errada, alerte o vizinho. É importante que todo mundo faça a sua parte para que a dengue não continue aí contaminando mais pessoas. Nós já temos muitos casos de contaminação e que precisamos sim, vamos torcer para que o frio chegue logo, não demore a chegar também, que vai ajudar a amenizar a questão da dengue também, mas é preciso sim, da questão da prevenção e, claro, fazer com que os setores da saúde também, tanto estadual quanto federal, façam a sua parte para atender as pessoas que já foram contaminadas por essa e por outras doenças também, inclusive respiratórias. Nós vamos ao intervalo agora, já já eu volto com edição extra desta semana. Estou aqui com o João Paulo Mestre e Fábio Gadotti. Rapidinho, intervalo e já já voltamos. Muito bem, estamos de volta, programa edição extra desta semana, sempre trazendo para vocês os principais assuntos debatidos no parlamento catarinense durante a semana e, é claro, faço o convite para vocês todas as sextas-feiras, reprise aos finais de semana, o edição extra sempre comigo ou algum colega apresentando aqui para trazer esses debates importantes de assuntos que realmente fazem a diferença na sua vida. Pois bem, hoje estão comigo aqui Fábio Gadotti, do portal fabiogadotti.net, fabiogadotti.net e também João Paulo Mestre, jornalista também da NDTV de Criciúma. Pois bem, olha só, gente, recepcionado pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, a superintendente da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, em Santa Catarina, Mariana Amorosini Miller, convidou a sociedade para participar do encontro da Regional Sul do Sistema Brasileiro de Inteligência, que será realizado no dia 17 de abril na Assembleia Legislativa. Bom, o deputado Mauro de Nadal enfatizou que os deputados abraçaram a causa da segurança nas escolas, que vai ser o tema que será debatido neste evento, tá? E é um tema aí que realmente mexeu com Santa Catarina, sobretudo com algumas tragédias que nós tivemos aqui, casos de saudades, casos de Blumenau e que aí provocou aí uma série de ações, uma série de discussões para aumentar a segurança nas escolas. A representante da ABIN explicou que o tema em questão será, então, esse que eu falei agora, um espaço para debater com as forças de segurança e pesquisadores como funciona esse fenômeno que a população aprenda como evitar o ataque às escolas. Especialistas dos três estados do Sul e palestrantes renomados vão abordar o que se tem feito para combater os ataques. Bom, para vocês terem uma ideia, a ABIN, a Agência Brasileira de Informação, ela tem, então, representantes nas regiões e nos estados também e por isso que foi observada a importância da discussão tendo em vista o aumento de casos no país, porque os casos mais graves aconteceram aqui em Santa Catarina, mas tivemos outros casos graves também em outros locais do país, sobretudo em São Paulo, também, inclusive, com morte. Bom, Fábio Gadotti, nós ainda estamos vivendo ainda o luto dessa tragédia, principalmente das últimas tragédias que ocorreram em Santa Catarina, que foi muito doloroso para o nosso Estado e, ao mesmo tempo, buscando respostas e buscando o que fazer para evitar esse tipo de crime tão absurdo, né, Fábio? Fala um pouquinho da importância desse tipo de discussão e da vinda desses especialistas para trazer luz ao debate que já está em voga aqui em Santa Catarina. Marcelo, esse ponto é importante discutir primeiro as causas desses eventos trágicos, avaliar o que foi feito, o que deu certo, o que a gente pode passar. Certamente, os profissionais vão fazer esse falanço, vão trazer experiências até de outros países, para que a gente possa, dentro da nossa realidade, eventualmente adotar alguma solução, né. Desde que houve a tragédia na creche, essas soluções estão sendo discutidas, né, tem sido pauta frequente na Assembleia Legislativa, inclusive. Esse evento, especificamente, está sendo chamado pela AIM e coordenado pelo delegado Júlio Botolim, de Assembleia Legislativa. A gente olhando a programação, certamente percebe que vai ser, vai ser positivo para as pessoas que são convidadas, pessoas que, no ser respeitados estados, têm lidado com essa questão e certamente a gente vai conseguir comparar realidades e conseguir projetar, né, enfim, projetar para o futuro, principalmente para tentar prevenir ações, né. Eu acho que esse é o objetivo principal, inclusive, usando cada vez mais tecnologia. É verdade. João Paulo Mestre. Eu vou pegar por essa última observação que o Gadot faz, que é a questão da tecnologia. Com todo o sistema que nós temos à disposição hoje, em termos de segurança, me parece facilitado e precisa, sim, ser instalado o sistema de segurança nessa, em instituições de educação. Porque mexe num lado muito sensível da sociedade, que é com uma população, se não totalmente indefesa, mas uma população muito frágil, que é, que são justamente as crianças que estão em uma escola. Episódios já registrados, e o Brasil não é o único país que registra isso, Santa Catarina não é o único estado que registra esse tipo de natureza, isso é consequência de um problema que vai muito além da instalação de equipamentos de segurança. Essa é uma observação que a gente não pode negar, ou seja, isso faz parte de pessoas que são absolutamente recessão na sociedade e que resolvem de forma a surpreender crianças indefesas, invadidos, escolas que têm esses ambientes, justamente no momento em que mais se está, veja, lá em Saudades, por exemplo, que aconteceu, outra em Glúmeral, ou seja, não tem tamanho de cidade, aparentemente não tem uma questão de estrutura de escola. Claro que quanto melhor forem os muros, o sistema tecnológico, de monitoramento, quem vai tomar uma iniciativa nessa, vai levar isso em consideração, mas é uma parte muito frágil da sociedade e por isso a resposta tem que vir nesse tom. A Sebraia Legislativa faz muito bem quando ela entra nesse assunto, quando ela participa disso diretamente, eu acho que ela sempre se posicionou, se manifestou muito bem quando nós registramos essas tragédias aqui em Santa Catarina. E eu percebo que, em especial, isso é levar uma sensação de segurança, se não de segurança absoluta, mas uma sensação de dirigir a tranquilidade para os pais que têm os seus filhos numa instituição de ensino. é muito mais fácil adotar um sistema como esse do que a saúde, que nós discutimos agora há pouco, para questões de sazonalidade, embora também sejam absolutamente ocasionais esses ataques que são registrados em escolas. Então, levar a tranquilidade aos pais e emprestar a solidariedade, a tranquilidade para a sociedade, me parece que é o papel que, sim, tem que ser chancelado pela Assembleia Legislativa. Vem muito bem qualquer ação desse tipo. Quando se discutiu essa questão da segurança, quando aconteceu essa questão lá na escola, alguns educadores falaram assim, não, a escola tem que ser um espaço aberto. Ela tem que estar aberta para a sociedade, aberta para as famílias. Outra coisa que disseram, ah, não pode ter policial, agente armado nas escolas, isso não faz bem para as crianças. Mas aí não tem um pouco aí de exagero, talvez, entre o que seria o ideal e a realidade, já que nós estamos vivendo esse fenômeno e nós não podemos negar isso? Nós não temos nem como prever, como você disse, são casos ocasionais, são ocasionais, ações ocasionais, mas quando serão? Como serão? Onde serão? Isso não tem como saber. Pensando assim, vocês são a favor que se tenha, por exemplo, agente armado nas escolas, que as escolas estejam fechadas somente para que as pessoas, os alunos, quem tem a ver com a escola fique lá? Ou seja, para ter uma segurança real, tendo em vista que a gente não tem como prever um caso de ataque, a gente nunca vai saber quando alguém, por algum motivo qualquer, vai querer fazer um ataque desse tipo? Gadotti? Olha, eu considero que isso passa por uma discussão grande, permanente, com todas as pessoas envolvidas no processo escolar, professores, alunos, pais, poder público, segurança pública, enfim, eu, em princípio, quando houve essa discussão inicial sobre a colocação de profissionais, policiais ou guardas armados na frente das escolas, eu achei pertinente, seu ponto de vista de garantir mais essa sensação de segurança, como disse o próprio Messa, para que os pais se sintam mais seguidos, ao deixar os filhos em escolas, os profissionais que trabalham, enfim. No primeiro momento, me pareceu, e acredito que até para a maior parte da sociedade, me pareceu a solução mais adequada. Hoje, eu já tenho dúvidas a esse respeito. É uma situação muito complexa, passa pela questão da cultura da paz, que inclusive a Assembleia tem discutido muito, mas que é uma questão, a médio e longo prazo, para a gente começar a ter reflexos positivos enquanto país, enquanto comunidade, mas, num primeiro momento, eu acho que a discussão principal é justamente essa. Como que a gente vai conseguir garantir essa sensação de segurança que o Messa já falou no início? A gente tem como prevenir tragédias futuras? Como? É uma discussão fundamental. Os outros países já travam muito tempo. Basta lembrar os Estados Unidos que o Messa tem casos desse tipo, e que tem um protocolo implantado já há muito tempo. Verdade. Messa? A mim parece que um agente armado, na frente de uma instituição, ou mesmo no pátio de uma instituição, ele não simboliza segurança, ele não transmite nenhuma sensação de segurança, inclusive gera o contrário. Grades também não me agradam, tem aí até uma cacofonia aí, mas as grades não me agradam em sentido de segurança. Muros, proteções com senhas e outros aspectos já são considerados parte da nossa rotina, do nosso dia a dia. Temos isso em nossas residências. Câmeras de vídeo monitoramento, todos esses aspectos fazem parte da nossa cultura de segurança. Quando nós encontrarmos em algum ambiente um sistema de segurança diferente daquele que é da nossa cultura, é do nosso dia a dia, nós estamos diante de uma situação que não necessariamente vai gerar segurança. Então, eu não me agrado, sob hipótese alguma, essa questão de agentes armados, mas sim a implementação de uma questão de segurança em escolas. Eu acho que alunos devem ter lá seus crachás de identificação para acesso. Existem tantos outros mecanismos que podem ser adotados que não sejam esses mecanismos mais agressivos aos nossos olhos e que, consequentemente, mexam com nossas emoções e nossos sentimentos de segurança, Marcelo. Enquanto o mestre estava comentando, eu pensei também em um outro aspecto. Talvez as soluções também não sejam iguais e eficientes para todas as realidades. Talvez algumas comunidades, algumas escolas, dependendo do local, se adotem procedimentos, protocolos, medidas diferentes. Talvez, não sei, dependendo da realidade que é. Por isso que, mais uma vez eu digo, a importância de eventos como esse que vão ser organizados pela Assembleia Legislativa, para a gente conseguir perceber essas nuances, essas diferenças, o que está dando mais certo, o que não está funcionando, o que está permitindo que as pessoas realmente, efetivamente, tenham mais sensação de segurança ou não. Como é que a gente pode aperfeiçoar o constitucionalismo? Por isso que é importante essa discussão e essa troca de informações. Verdade. Olha, e em falar nisso, sobre esse mesmo assunto, a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia apresentou pareceres favoráveis de projetos de leis para propor ações voltadas à segurança e à promoção da cultura de paz e cidadania no ambiente escolar. Os projetos são subscritos pela mesa diretora da Assembleia e fazem parte de um pacote de 10 matérias que tratam do reforço das unidades escolares em aspectos como estrutura e recursos humanos, protocolos, além de normas tanto social quanto de publicidade. Tem a APL que dispõe sobre a elaboração e implantação também do Plano Integrado para a Gestão da Cidadania e Paz nas Escolas, o PLIN, em todas as unidades educativas, de todos os níveis e modalidades localizadas no Estado, conforme o texto, o PLIN é uma ação obrigatória para a preparação e gestão de possíveis ameaças graves à vida que possam afetar a comunidade educativa. E entre as medidas previstas está mais ou menos isso aí que nós estávamos falando agora. Está previsto que todas as escolas públicas e privadas da educação básica no Estado devem estabelecer o controle de acesso por meio de aparelho de interfone capaz de permitir a identificação de todas as pessoas que tenham acesso ao ambiente escolar. Ou seja, já evita, já faz aí uma filtragem em quem vai poder entrar ou quem não vai poder e tenta diminuir ao máximo o risco aí de alguém conseguir invadir. Então, cabe mais ou menos no que nós estávamos conversando. Agora, essa outra questão da cultura de paz, eu lembro que no ano passado foi uma missão da Assembleia até Medellín, na Colômbia. E eles conheceram, porque Medellín, todo mundo sabe, passou por momentos terríveis alguns anos atrás, principalmente na década de 80, por causa do famoso cartel de Medellín. E eles conseguiram trabalhar essa questão da cultura de paz nas escolas. E que trouxe, que ajudou todo aquele processo de mudança, de melhoria de vida em Medellín, que hoje acaba sendo até um exemplo. E aí eles trouxeram isso e colocaram nesse projeto também. Agora eu pergunto para vocês, tem dois aspectos aí. Tem o que já é posto para a sociedade hoje, que é essa nova realidade de ataques às escolas. Mas, ao mesmo tempo, tem essa necessidade de trabalhar essa cultura de paz. Vocês entendem que esse trabalho de cultura de paz, ele vai atingir, vai ter maior resultado com as próximas gerações. E com a geração atual, o ideal mesmo é cuidar, por exemplo, com os acessos, cuidar mais com a segurança. Ou vocês acham que, já a partir de agora, já é possível prever mudanças também? Por exemplo, vários casos que tiveram de violência, por exemplo, em São Paulo, nos Estados Unidos, foram associadas a bullying, por exemplo. Vocês acham que pode também ter uma mudança já a curto prazo? Nós passamos a adaptar, a mudar nosso comportamento, tendo algumas atitudes mais civilizadas com o passar do tempo. Então, sim, eu acredito que nessa geração avancemos um pouco, na futura geração nós vamos avançar mais e mais. O sentimento de participação que cada cidadão tem nesse processo, ele vai sendo construído. Mas a gente vive situações de exceção, como nós falamos há pouco, na questão da saúde, também nessa questão de segurança, questão de bullying. São questões muito pontuais, elas não são regra, elas são a exceção. e, por isso, elas precisam ser combatidas com políticas de conscientização. Não é através de uma atitude extrema, severa, que nós vamos mudar o comportamento de quem ataca uma instituição de educação, quem leva a insegurança para uma escola. Isso tudo e, assim, essa questão do bullying. Então, a gente que leva à extremidade que, às vezes, vira a chave de pessoas que são doentes emocionalmente, porque alguém que está bem emocionalmente não vai cometer uma situação como essa. Então, eu creio que a gente tem, a gente precisa ter essa esperança de que as coisas vão melhorando e vamos trabalhar nessa questão de conscientização. Volto a dizer que realmente é uma questão bem complexa. Uma questão que eu acho que vale citar, dentro do que o Mestre estava falando, é essa questão interna, a capacitação e o olhar interno. Para perceber esses casos de bullying, enfim, atuar, que a gente consiga atuar internamente para ter uma cultura de paz dentro dos esportes. Nisso, eu penso que a gente pode ter reflexos momentâneos, mas é mais a médio e longo prazo, essa cultura da paz. Só que isso não nos exime de pensar nos ataques eventualmente externos, que é o que aconteceu em Santa Catarina. Por exemplo, eu penso que essa identificação de um dos projetos que a Assembleia está discutindo por fome, por interfome, identificação facial, fundamental, importante para fazer uma triagem para saber quem entra na escola, quem é permitido a entrada nos estabelecimentos escolares ou não. Perfeito. Só que a gente viu que muitos dos ataques que ocorrem nos estabelecimentos não são de pessoas que tentaram entrar pela porta da frente. Muitas vezes pularam o muro, deram um outro jeito de fazer isso. Então, não é uma solução só. São várias soluções em vários aspectos. Por isso que é um problema complexo. Sem sobra de dúvida. Pessoal, nós vamos a mais um intervalo agora e voltamos com o último bloco já já do programa Edição Extra desta semana aqui com o Fábio Gadotti e João Paulo Messer, essas duas feras, discutindo conosco aqui as principais pautas da semana na Assembleia Legislativa. Já já voltamos. Estamos de volta, Edição Extra, programa aqui na TVA ou a TV da Assembleia Legislativa, repetindo que todas as sextas com reprise aos finais de semana você tem aqui as principais discussões dos debates que foram feitos pelos deputados estaduais no parlamento catarinense. Hoje comigo aqui, João Paulo Messer, jornalista da NDTV de Criciúma e Fábio Gadotti do portal fabiogadotti.net. Pois bem, a Frente Parlamentar de Apoio ao Comércio Varejista, que é coordenada pelo deputado Nilson Berlanda, do PL, promoveu uma reunião para debater as principais demandas do setor. O evento aconteceu na sede da Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas, a FCDL de Florianópolis e reuniu parlamentares, representantes do Poder Executivo e dirigentes de associações de classe. Na abertura, Berlanda afirmou que a reunião dá sequência aos debates realizados pela Frente Parlamentar durante o ano de 2023, quando foi levantada uma série de reivindicações dos lojistas catarinenses. De acordo com o presidente da FCDL de Santa Catarina, Onildo Dal Bosco Júnior, um dos temas mais urgentes para o comércio varejista atualmente é a forte concorrência oferecida por plataformas asiáticas, por meio da internet, que contam com isenção de imposto para produtos adquiridos até o valor de US$ 50. A reivindicação do dirigente é que as empresas brasileiras e estrangeiras contem com os mesmos direitos ou obrigações tributárias. E aí é uma discussão complicada porque o governo é óbvio que não vai abrir mão de imposto em relação às empresas locais. Vocês acham que daqui a pouco, quem sabe, a solução é também onerar as empresas asiáticas, podemos dizer assim, as plataformas que também já estão surgindo outras, não só asiáticas, mas enfim, onerá-las também até nesses produtos de até US$ 50, que dá na casa aí dos R$ 250, R$ 260, mais ou menos. Vocês acham que talvez o que deve acontecer é o inverso, ao invés de desonerar as empresas brasileiras, o comércio brasileiro, vão onerar as empresas asiáticas para poder gerar uma certa igualdade? ou vocês acham que não, que vai continuar assim, mesmo com a reclamação das empresas? Fábio Gadotti. Esse é o caminho. Só que o secretário Silvio Greve conversou com os empresários e já falou de ser de competência federal, o secretário de produção para levar o assunto à Brasília junto com os empresários. acho que esse é o caminho. O setor já vem reclamando disso há muito tempo, muito tempo, inclusive no país, em cidades que apresentam nacionalmente a categoria. Acho que esse é o caminho. O secretário, nesse caso, disse que não é com ele, que é com Brasília e acho que esse assunto vai prosperar. E, de certa forma, o setor tem a cobrança pertinente. Eles querem justiça tributária, eles acham que é a concorrência desleal e eles estão sendo prejudicados. Até porque, Messer, esses empresários pagam muito os impostos. Isso é um fato. Então, daqui a pouco, tem que se gerar um mecanismo também para eles não terem uma concorrência totalmente desleal com eles. Primeiro que não. O Gadotti lembra bem o que o secretário falou, o secretário Silvio Greve. é uma questão que não se resolve na nossa Constituição, enquanto país, de Estado, a política, ela não se resolve exclusivamente aqui no Estado, embora tenha algumas tributações, ICMS, mas essa questão da importação não é um problema que se resolve aqui em Santa Catarina. Isso dá uma solução aqui em Santa Catarina. Primeiro, vamos lá. O que eu enumero aí como aspectos que eu considero relevantes. Primeiro, a Assembleia Legislativa finalizar com essa preocupação, ou seja, colocando-se ao lado desse setor que vem sofrendo com o impacto da globalização. Então, nós vivemos em um mundo, em um cenário em que essa questão de concorrência, ela extrapola os limites do município, a divisa de Estado e as fronteiras entre os países. Não há mais isso. O mercado chinês aí, ele é voraz. Ele ataca de uma forma impressionante. O consumo, o nosso consumo, ele está se tornando cada vez mais passível de substituição. Ou seja, os produtos são adquiridos e são utilizados com menos tempo de qualidade do produto, eles são fabricados em uma linha de produção que os fragiliza em termos de qualidade. E isso faz uma rotatividade maior. Tanto é que a gente faz aquela brincadeira de que compra os produtos chineses, isso lhe dura um pouco o tempo, mas essa é uma nova realidade do consumo. Cada vez mais, nós mudamos os produtos que nós temos na mão. Então, todos esses aspectos precisam ser considerados pelo comércio varejista. Ele tem uma intensidade maior de mudança de prateleiras, de concorrência de produtos. O que cabe sim, primeiro, e aí o ponto que eu observo, a Assembleia faz esse gesto em relação à discussão desse assunto. Que não para em Santa Catarina, ele precisa ser ampliado por um âmbito nacional. E o problema que nós temos aqui é o problema que a gente tem em São Paulo, o problema que a gente tem no Rio de Janeiro. Então, o comércio varejista vem sofrendo com isso. Quando você... E o Gadotti foi feliz quando ele disse, a segunda alternativa, vamos taxar o que vem, porque desonerar em termos de tributos aqui, eu não acredito que a gente possa criar algum mecanismo que desobrigue de impostos, descarregue os impostos que nós temos aqui. Então, um mecanismo para taxar esses produtos de fora. E quando isso acontece, é necessário que o assunto seja levado para um âmbito nacional. Mas que bom que a Assembleia Legislativa está debatendo esse assunto. Vamos lá. Na pior das hipóteses, o setor varejista, ele sente-se acolhido nas suas dificuldades pelo Parlamento. Faz muito bem essa discussão, merece os cumprimentos por essa iniciativa do deputado Berlândia e, enfim, da Assembleia. Muito bem. Vamos mudar de assunto. A Comissão de Transporte, Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura aprovou o projeto de lei que estabelece diretrizes para implantação de faixa exclusiva ou preferencial para veículos automotores de duas rodas. O deputado Sérgio Guimarães, do União Brasil, apresentou dados que apontam para o aumento expressivo da frota de veículos em Santa Catarina para os problemas de mobilidade urbana e também de acidentes. Bom, segundo o IBGE, o Estado tem uma frota de mais de 5 milhões de veículos, sendo que até o ano de 2022 foram registradas 977.512 motocicletas e 311.377 motonetas. Já com relação aos acidentes com motos, em 2021 o Estado liderou o ranking de ocorrências em rodovias federais no Brasil e também foi o primeiro em número de feridos e o sexto colocado em número de mortes. Nesse sentido, o parlamentar defende que a implantação de faixas exclusivas para motocicletas vai contribuir para a promoção da mobilidade urbana, para o descongestionamento do trânsito e também para a segurança de motoristas e pedestres. Bom, essa é uma discussão que é importante porque você vê diariamente, eu ando ali pela BR-101 quase que diariamente, 282 e 101, e eu vejo aquela disputa de carros e motos, muito embora os carros já ficam mais no canto da faixa, as motos passam ali no meio, mas parece que há uma constante disputa nesse espaço. Agora, a questão é achar que espaço, em que espaço colocar essas motos, por exemplo, você pega a BR-101, determinado momento do dia, a partir das 4, 5 horas da tarde, quase que não anda. E aí, se você vai diminuir o espaço para carro, você vai aumentar e muito mais a lentidão do trânsito. Então, que espaço vai criar exclusivo para moto? Fica com você a resposta agora, Mestre. Cara, eu quando vi, o Marcelo e o Galo, quando eu vi essa proposta, eu fiquei imaginando, nós hoje já temos, já estamos vivendo, já temos um apelo para que se tenha uma terceira faixa na BR-101, para que se tenha mais uma faixa em todas as vias. E aí, você criar uma faixa a mais para as motos, não é um pensamento fora da caixa, vamos dizer assim, totalmente absurdo, mas a aplicação disso, me parece de uma dificuldade extrema para a realidade que nós temos hoje, de vias que já são exprimidas para os veículos, e hoje nós temos uma regulação. Você citou, você vai aí, sai da ponte, você pega 282, você já sabe que você precisa abrir aquele espaço para as motos circularem. Eu consegui pensar um dia que aquela circulação ali era infração de trânsito? Não, ela é prevista, ou seja, entre os veículos, os motoristas precisam dar espaço segundo o Código de Trânsito Brasileiro, precisam dar espaço para as motos. Então, eu acho mais fácil a gente se ajustar a essa realidade do que criar uma faixa exclusiva. Eu acho a ideia brilhante, entretanto, na nossa realidade inexequível. Perfeito. Fábio Gadotti. Eu concordo com o Mércio, acho que a preocupação do deputado é o seguinte. A gente vê esse problema todos os dias no trânsito, o Marcelo falou da BR-101 especialmente. Aqui em Florianópolis, se discutiu um pouco essa questão da humanização em trânsito, de carros e de bicicletas, eles fizeram um espaço na frente de algumas semáforas, especialmente no Beira Mar Norte, para organizar, digamos assim, melhor o fluxo, mas uma faixa exclusiva, eu acho muito difícil de operacionalizar com ele. E penso também que o trabalho tem que ser mais na questão de conscientização mesmo, e até de fiscalização também, em relação à motos. Lógico que não dá para generalizar, mas muitas cometem irregularidades e não é tão que os acidentes são governos e muitas vezes fatais na função da característica do veículo. Então, eu acho que o controle do comércio é muito difícil de habilitar, com um reflexo, inclusive, na mobilidade, mas a preocupação é pertinente. A gente tem que discutir o assunto, esse é um detalhe. O que eu acho também é que tem que ter um pouco mais de controle, por exemplo. Às vezes, tu vê... Aqui não tanto, mas já vi casos assim de motociclistas quando o carro está um pouquinho mais para o lado querendo bater no retrovisor, ou seja, tem que ter um controle maior também de câmeras policiais também para identificar esse tipo de gente que faz esse tipo de coisa, porque isso não é coisa de gente de bem, de pessoas que estão trabalhando, é coisa de arruaceiro. Querer estragar o carro do outro porque está mais para o lado. Para encerrar, a terceira reunião promovida pela Comissão de Finanças e Tributação para Tratado Equilíbrio Econômico e Financeiro do Sistema de Transportes Coletivos Intermunicipais da região metropolitana da Grande Florianópolis aprovou encaminhamentos para resolução de impasse entre empresas operadoras, representantes do Estado e agência reguladora. As discussões se deram em torno do termo de compromisso que regula o transporte público na região, firmado entre o governo e regulado pela Agência de Regulação dos Serviços Públicos, a Aresc. As operadoras defendem a revisão da metodologia de pagamento estabelecida pela agência reguladora. Já a Aresc argumenta a necessidade de mais tempo para avaliar os dados disponibilizados pelas operadoras e de alterações contratuais para poder estabelecer uma nova proposta de método de remuneração. A reunião aprovou os encaminhamentos. A responsabilidade garantiu o equilíbrio econômico do contrato é da Aresc e da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade. O presidente da Comissão de Finanças e Tributação, o deputado Marcos Vieira do PSDB, destacou que todas as reuniões conseguiram encontrar convergências, mas que hoje, em especial, na reunião desta semana, ela foi muito importante pelos avanços que conseguiu. Fábio Gadotti, há bastante tempo já tem esse impasse, né? Eu acho que um dos pontos também que tem sido cobrado das empresas é a apresentação também da planilha total de custos também para poder ver essa questão do equilíbrio financeiro. É uma longa discussão, Marcelo, aqui na Grande Florianópolis em relação a isso. A situação é a seguinte, o passageiro reclama que não tem um bom serviço no dia a dia, para o trabalho, para a casa, para a aula, enfim. E as empresas reclamam e falam que estão sempre no vermelho, estão sempre no limite inclusive praticamente 100% delas, está em situação que está discutindo a secreção da justiça, né? Da situação financeira, que não tem condição de continuar em relação ao jeito que está. Me parece que o problema maior mesmo é a fiscalização, gestão. A RESC tem sido alvo de críticas durante todo esse tempo por falta de fiscalização em relação ao sistema. Esperamos que agora, com essa, digamos assim, permediação da Assembleia, essa discussão, envolvendo também a Assembleia Legislativa, os deputados estaduais, a gente consiga avançar em relação a esse assunto. E, por outro lado, tem quem defenda a tarifa zero. É uma conta que não fecha. Essa é uma discussão que nós vamos fazer. Desculpa, Fábio, nós só temos mais 30 segundinhos aí, o Mestre também quer ouvir o Mestre a respeito dessa situação. Se você quer um segmento em que a coisa está totalmente conturbada, é essa questão do transporte coletivo. Enquanto alguns municípios estão adotando o ônibus gratuito que nós temos aqui na nossa região, o governador Celso Ramos, acho que é na região também, de Floripa, tem. De outro lado, nós temos as empresas reclamando e, pior, nós temos poder público de vários municípios contraindo uma dívida milionária junto às empresas ou se forem obedecidos os detalhes dos contratos. Então, esse é um dos grandes problemas que nós temos hoje, a questão do transporte. É só para olhar alguns países da Europa, quem sabe a gente aprenda com eles. Marcelo. Muito bem. Gente, quero agradecer a você, Fábio Gadotti, é sempre um prazer dividir o espaço com você. Da mesma forma, João Paulo Mestre, fazia mais tempo que eu não dividia o espaço com o Mestre também. Muito obrigado a vocês, obrigado a todos vocês que nos acompanham sempre. Lembrando que a edição extra é todas as sextas-feiras com reprise aos finais de semana. você também pode acompanhar no YouTube e também na página da Alesc. Tá bom? Grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro. E aí Alesc. 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 Alesc.